E aí galera, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a tag quem é mais e com esse bosta aqui de novo Então gente, a tag consiste assim a minha prima, a Bia ela tem, tipo, por exemplo quem é mais por, por exemplo aí eu vou levantar Maurício e ele também, entendeu? Aí a gente vai estar desconhecendo, entendeu? Eu acho que vocês entenderam Então vamos começar Quem é mais ciumento? 3, 2, 1 É, é, Luiz Aí 2 Quem é mais porco? Gente, é sincero o mais aventureiro 3, 2, 1 Que mora, isso que você fez de aventureiro, Maurício? Quem é mais trigo e surdo? 3, 2, 1 Ah! Ô, Luiz, eu acho que você fica com a coisa Quem é mais vida louca? Eu acho que na parte do aventureiro é o Maurício mesmo mas na parte do velho é o Luiz Quem é mais egoísta? 3, 2, 1 Quem é mais amoroso? 3, 2, 1 Maurício, amoroso Eu sou muito amorosa Luiz, você nem fica com o meu pai e nem fica com o meu pai mas eu sou mais amoroso Eu sempre fico te abraçando É porque de repente... A gente tem a briga mais comilão Percebemos Quem é mais disponível? 3, 2, 1 É mesmo, né? Percebemos Por que agora você vai disponível? Somente um pra você ir no mercado Você vai com ela ou fica jogando o Luiz? Quem é mais chavecador? 3, 2, 1 Quem é mais um crinqueiro? 3, 2, 1 Você não olha muito um crinque Ai, você arranja, né? Quem é mais educado? 3, 2, 1 Quem é mais responsável? 4, 2, 1 Quem é mais engraçado? Não, não penso Sabe o Luiz? Luiz, ele é muito mais engraçado que você O Luiz tenta Ah, você consegue, né? Não, ele consegue ser mais engraçado O Mo falou umas coisas muito estranhas Sim, eu mudei madeira 4, 15 Quem é mais perfeccionista? Não, Morisse, Morisse Eu tô foda com o meu quarto 6, 16 Quem é mais desastrado? Quem é mais ignorado? Quem é mais amigo? Quem é mais solidário? Nossa 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 Vou mudar, vai Olha, eu mudei 20 Quem é mais estudioso? Essa pessoa veio que ficou louco A resposta dela era minha Beleza, mamãe Aqui, ó Nenhum Ai, que bosta Parece Isso, como é assim? Deu 13 iguais Tipo, dos dois Um, dois, três Sete Sete, né, amor? É Então, gente 13 A gente teve a resposta igual E só 7 A gente teve a resposta diferente Então, eu acho que a gente se conhece Não é meu Então, galera Já deixa seu like Se você gostou Se você não gostou Você deixa o dislike Mas é nóis Se você não for inscrito no canal Se inscreve Comenta aí mais tags e desafios Que a gente pode fazer, né E é nóis Muito bom Então, gente É isso Um beijão pra vocês E até logo